A CIDADE NO BRASIL Já se perguntou de onde eles vieram? Eles estão neste planeta há mais tempo do que nós. Eles são diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo. Servir o vilão mais malvado do mundo. Achar um mestre é fácil. Continuar com ele. Eis a questão. Não, não era fácil para esses caras. Mas nada disso os fez desistir. Algum de vocês já assumiu trabalhar para a maior super vilã de todos os tempos? Meus novos recrutos. Não, não. Pode parar de falar. Não dá para entender. Vocês sabem quem é essa? Essa branquela sem sal é a manda chuva de lá. E eu quero muito, muito mesmo a coroa dela. Acho que vão surrupiar a coroa da rainha, hein? Agora vocês terão que passar por mim. Eu quero muito. Não dá para entender. Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero muito. Por favor, não me lerem a mal, mas eu odeio vocês. Isso é tortura. Patrota, sem que zuma. Isso é antiprofissional. 25 de junho nos cinemas. 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 25 de junho nos cinemas.